Fala pessoal, aqui é o Spinosaurus Gamer e hoje eu tô aqui com um especial de 200 inscritos, uhuuu! E hoje eu vou responder aqui algumas perguntas que fizeram no meu vídeo de animais que poderiam ser adicionados no nosso Warmbar parte 2 Então vamos começar logo também, então dá like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, faz todas as coisas pra você saber tudo e compartilha aqui no canal Então chega de enrolação e bora pro vídeo Vamos lá, Biel Ribeiro perguntou Opa, então onde você pesquisa as informações pra fazer os vídeos? Só queria saber mesmo, é nóis Então é nóis, Biel Então, eu pesquisava, principalmente no canal do The Immortal do Roblox, o canal do Invictus E também as vezes eu via os vídeos do mapa, joga E eu via as informações, faz os vídeos Mas é você que faz? Sim, sou eu que faço Inclusive dá um belo de um trabalho Cara, valeu mesmo você ter dito que as animações são bem legais e eu agradeço você ter falado isso E sim, sou eu que faço essas animações sim E outra coisa Você já pensou em começar a fazer vídeos de outros jogos de Dino mesmo Não que o World Mobile Tá ruim, pelo contrário Tá muito bom, seria top Eu já trago aqui outros jogos Eu trago aqui o Principalmente pra história da Anderson Survival Já tem dois vídeos Vou deixar aqui a playlist na descrição E eu penso sim em fazer outros Trazer outros jogos aqui pro canal Principalmente jogos de Godzilla Ou outros jogos de noção mesmo, como você disse Eu vou tentar trazer aqui pro canal Vocês inclusive deixem aí sugestões, né De jogos na descrição Que eu vou ver se eu consigo trazer aqui pro canal Então vamos pra próxima pergunta Agora aqui, Graciel Santos E aí, mano? De boa? De boa Então as perguntas é Quando que você começou a jogar Dino Saúde Mobile? Bom, eu comecei a jogar Dino Saúde Mobile No começo do ano Lá em janeiro No comecinho de janeiro eu comecei a jogar E da onde você tirou a ideia de criar o canal? Queria saber, mano Bom Então ele perguntou aqui E também as animações você mesmo que faz sim Eu que faço É nóis, é nóis Bom Eu aí diria a ideia de criar o canal Principalmente porque eu me basei no meu primo Que ele tem um canal chamado Tio Kai Mas agora é só Kai Vou deixar o link aqui do canal na descrição Bom Ele já tem um canal Tem mais de mil inscritos E já faz um bom tempo que ele tem esse canal Aí eu via, né Os vídeos dele Eu achava legal esse negócio de canal, né Eu já assistia vários canais É... Eu achava muito legal Principalmente eu me basei Principalmente no Mapo Joga No Esparta Né Canais aí já são grandes, né Em relação ao meu canal E eu sempre gostei bastante desses canais, né E... Tem outros canais agora Mas eu não... Infelizmente eu não tô lembrando aqui o nome deles Mas é muito, muito, muita gente Que... Eu já assistia Eu achava muito legal aquilo Você jogar O pessoal assistia Né Aí... Eu comecei o meu canal Aí eu tô muito feliz Agora inclusive, né Eu tô fazendo aqui esse pessoal de 200 inscritos, né E... Eu tô muito feliz Por isso, pessoal Sempre agradecer a vocês Por tudo que vocês estão fazendo aqui por mim Bom... Foram só essas perguntas, né E... É, só isso mesmo Então, pessoal Se você gostou do vídeo Dá like Se inscreve no canal Comenta Compartilha E ativa o sininho das notificações Pra receber tudo isso que eu posto aqui no canal Então... Tchau